Raven-Simoné como produtora Na quarta temporada, Raven-Simoné assumiu um papel maior nos bastidores, incluindo a produção executiva de alguns episódios participações especiais. A quarta temporada contou com participações especiais de celebridades, como Juliette Goglia, que interpretou Sierra, uma das amigas de Raven Reconhecimento Crítico. Apesar de ser voltada para um público jovem, a série recebeu elogios por seu roteiro inteligente e pela performance de Raven-Simoné Raven-Simoné e improvisação. Raven era conhecida por improvisar muitas de suas falas e gestos, contribuindo para o humor único da série Episódios Mais Sombrios. A quarta temporada apresentou alguns episódios com temas mais sérios e tons mais sombrios, refletindo o amadurecimento dos personagens reverberação no fandom. A série continua a ter uma base de fãs leais, que frequentemente discutem episódios e teorias em fóruns online legado de comédia. As visões da Raven é lembrada como uma das melhores comédias de situação da Disney, influenciando gerações de jovens comediantes expansão do universo. O sucesso da série levou à criação de produtos derivados, como livros, brinquedos e jogos de vídeo e episódio inspirado em I Love Lucy. Um dos episódios da quarta temporada, T-Big Bus, é uma homenagem à clássica série I Love Lucy, com Raven se envolvendo em uma situação cômica semelhante influência da cultura pop. Muitas falas e cenas de as visões da Raven se tornaram memes populares nas redes sociais, perpetuando a relevância da série na cultura pop.